Se a ideia é uma boa ideia, que é o clima, e que todos partilhamos isso, estou aqui com o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, que é o primeiro a ser a prática constante de um país irmão que cultiva a preocupação do clima e que enfrenta os problemas climáticos que são universais, mas que todos nós temos de enfrentar. Portanto, é um bom apelo, um apelo dos jovens. Agora, eu penso que a partir de determinada altura é uma forma de atuação muito pouca eficaz.